Fala galera, meu nome é João. Meu nome é Vitória. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando ainda sobre a viagem do Maranhão que a gente fez. A gente já fez um vídeo pra vocês da viagem que a gente fez pra capital. Agora a gente vai estar falando de barreirinhas, que é nos lençóis maranhenses. Nos lençóis maranhenses, onde fica os lençóis maranhenses. Isso aí, barreirinhas. Então, bora lá. Então galera, esse passeio que a gente fez, se eu não me engano, a gente fez esse passeio pra barreirinhas. Uns dois dias, né? Acho que a gente ficou lá. É, a gente ficou de dois a três dias. De dois a três dias lá. E o caminho de São Luís pra barreirinhas demora em média umas quatro horas. A gente vai de carro, né? Então, demorou isso muito menos. A estrada é bem ruim. Bem ruim, esburacada. Tanto é que a gente estava até com a minha tia, que mora lá. E a gente estava no carro com ela, né? E o pneu estourou. Eu tava de rir. O pneu explodiu. E a gente pegou um buraco. Sem querer, porque você não consegue ver o buraco. E não é buraco, é cratera. Então, peguei uma cratera. E o pneu... Explodiu. E a gente teve que trocar no meio da estrada e achar um mecânico em Barreirinhas, que é uma cidade super pacata. Bem pequenininha mesmo. Assim, o pessoal vai pra lá, pros lençóis maranhenses. É, a grande atração. Porque a cidade em si não tem muita coisa. É, bem simples. Bem pequenininha. Sim. Então, quando a gente chegou em Barreirinhas, a gente teve que procurar um mecânico pra trocar o pneu. Ajeitar o pneu, né? Porque o pneu que a gente estava não podia nem passar de 80 por hora. E na estrada não dá pra andar em menos de 80, né? Então, é... A gente teve isso. E nem deu certo. Na volta até o pneu estourou. Muito bom. Muito bom. Quando a gente chegou em Barreirinhas, a gente ficou no hotel Grand Lançóis Flash Residence. É um hotel muito legal. Bem grande. Tem um piscinão enorme. Que até dá pra pedir comida, pizza. Tem umas coisas lá no cardápio. Lá... Ah, não. Agora que eu lembrei. A gente pediu de uma pizzaria. O hotel tinha uma pizzaria. Ou era uma pizzaria fora do hotel. Tinha uma pizzaria no hotel. Tinha uma pizzaria. Tinha japa também no hotel. É verdade. Era uma pizzaria que ficava acoplada no hotel, na parte de trás. Mas na piscina, você poderia pedir pizza no restaurante. É como se fosse um restaurante do hotel. E você podia pedir na piscina tudo. Tinha um bar na piscina também. Verdade. Tinha um bar bem completo e bem legal na piscina. A gente ficou na piscina o tempo todo, né? Quando a gente não tava no restaurante ou passeando. E pedimos também pizza lá. E aí a gente pede e depois come lá do lado da piscina que tem mesa e tudo. Então é um hotel bem legal. Você consegue curtir. Sem precisar ficar no quarto. Pedir comida no quarto. Então foi bem legal. E de manhã, se você gosta de uma tapioca, no café da manhã tem tapioca à vontade. Tem um cantinho da tapioca que você não vê aí no vídeo que a gente vai colocar. É um cantinho maravilhoso pra você acordar de manhã e comer aquela tapioca com coco de leite condensado. Que é uma maravilha. Uma bomba da hora. De manhã, acorda e já come. É uma maravilha. Quando eu vou pro Nordeste, a melhor coisa é o café da manhã. O café da manhã é muito, muito gostoso. Como as comidas, né? É surreal, mano. No último vídeo do Maranhão, né? É. A gente falou das comidas e... Nossa. A cultura do Norte e Nordeste é maravilhosa. A gastronomia é muito boa. Muito top. Assim, surreal, mano. Se você quer viajar pra algum lugar no Brasil, vale muito a pena. Porque é bonito. A comida é maravilhosa. O povo é feliz, alegre. Então... Muito top. Muito top. E o outro passeio que a gente fez foi o Circuito Caboé. Que foi R$90 por pessoa. Assim, é bem saudadinho, né? Porque é pra turista, né? Então, obviamente, não vai ser barato. Mas, assim, é muito lindo. A gente pega um barco. A gente vai até uma parte dos lençóis ali, né? E a gente desce numa parte ali dos lençóis. Como se fosse uma ilha. Como se fosse uma ilha. Aí tem uns macaquinhos, né? Que eu tirou pra um deles. Porque não tinha lugar pra comer. E era tipo uma ilha mesmo. Você podia entrar e aí ficar andando por lá. Era bem legal, bem bonito. E dava num rio. Era um rio, não era? Isso, tinha pra um rio. É, nesse barco a gente ia pra um rio. E aí ele vai pra alguns pontos, né? Esse barco. Aí no final, lá é onde a gente almoça. É um ponto que a gente para pra almoçar. E lá também tinha um quadriciclos. Lá nesse lugar que a gente para pra almoçar. Que faz parte do passeio, né? Esse quadriciclos, acho que se não me engano, foi R$50,00 uma hora. Alguma coisa assim. Não foi muito caro, mas tipo, não foi muito tempo também. É, não foi barato, mas na verdade foi caro. É, mas foi assim, muito legal. Muito legal, muito legal. A gente pegou o quadriciclo. E dá pra dividir, você faz todo um caminho. Tipo, pela praia, assim. Você se sente no filme. É, durante uma hora você vai e volta. Então, tipo, a gente anda bastante. E aí você pode ir em dupla. E dividir o quadriciclo com a sua dupla. Em tom, não sei tom, salgado assim. Também é bem divertido. É, muito divertido. Porque dá um pouco de medo quando a pessoa tá dirigindo. Pô, tu puder acelerar assim sem fim, né? Na moral, muito legal. E, pô, cara, esse paciente de nossa permanência eu me senti muito no filme Mad Max. Muito legal. Não tem que merda de filme é esse. Caraca, cara, não conhece o Mad Max. Não, e eu falava isso. É um filme do deserto, o pessoal anda de carro, pá, onda hora. Então, mas esse passeio foi muito bom. O outro passeio que a gente fez ali em Lençóis Maranhenses foi o Pra Lagoa Azul, né? Que é onde são as famosas piscinas naturais ali nos Lençóis. E, assim, a gente não lembra quanto foi que a gente pagou no passeio de ônibus. Não foi barato, isso é óbvio. Mas a gente não lembra porque a gente pegou um ônibus, um ônibus, um caminhãozinho. Que é um caminhãozinho. Foi um caminhãozinho que a gente pegava na agência de turismo e aí ele deixava a gente lá. Até tinha que passar por um rio, daí você tem que descer do caminhãozinho, aí o caminhãozinho passa, depois você passa junto. Tem toda uma rota, não dá pra vocês sozinhos. Você tem que ir com guia turística, isso é claro. Se você não for com esse caminhãozinho, você tem a opção de ir no passeio com 4x4. Tem também um de quadriciclo, que você faz de quadriciclo, mas também é com guia turística. E esse de 4x4, que é o mesmo do que a gente fez no caminhãozinho, ele custa 35 reais, né? A gente tem uma pesquisada, ele custa 35 reais. Creio eu que deve ser a mesma média do caminhãozinho também que a gente foi. Deve ser ali a mesma média. Então, quando a gente chegou lá com o caminhãozinho, a gente não podia subir na duna com o caminhãozinho ou com o 4x4, você não pode subir até lá com nenhum automóvel, etc. Então a gente teve que descer e subir a pé. É muito calor, muito quente. E a gente até queimou um pouco o pé, porque também não dá pra subir de chinelo, porque escorrega. É bem alto, bem... Meio íngreme, assim. Mas vale super a pena quando a gente chegou lá em cima. Tipo, por ver lá as... Tipo, o oásis, né? As piscinas naturais. As piscinas, é. Então, aí quando a gente chegou lá em cima, a gente viu as piscinas naturais e era super lindo. Aí a gente falou, viu, cara? Eu tenho que descer. O oásis. Depois, eu passo, meu. Ai, que piante. E aí, quando a gente chegou até lá em cima, a gente viu todas as piscinas naturais que tem lá, que são várias, são muitas piscininhas lá, né? Que ficam na água. E era lindo. Pô, cara. Piscininha que fica na água. Me dá para! Então, quando a gente chega ali nas piscinas naturais, tem o passeio que a gente vai andando até a Lagoa Azul, que é a principal, a principal piscina ali, natural. E tem as outras piscininhas também, né? Então, tipo, só que de uma pra outra, algumas são bem longe de uma da outra. Então, a gente tinha que andar muito. E, tipo, era muito quente. Muito quente mesmo. Muito quente, cara, e era... Até meu irmão pegava quando viu a piscina, assim, e estava alto, deitava e saia rolando assim, rolando pra cair na água logo e a gente... E a água era super gostosa. Muito gostosa. E cristalina, né? Cristalina, verdade. Geladizinha. Nem era tão gelada, né? Não, mas era. Porque, pelo que me explicaram, vocês realmente é isso, né? Tem lá o formato da areia. E aí, a água da chuva cai, tem muita chuva. E ficam lá as piscinas. Então, meio que a água da chuva aquilo. Então, não sei. Mas ela não era tão gelada, até porque o sol estava lá rachando o corpo. Rachando o corpo. Então, não sei se ela aquecia a água, mas... Enfim. Então, é isso aí. Foi esse passeio. Foi bem legal. É o melhor, né? Um dos melhores. Eu acho que é o melhor, porque você pode entrar nas piscinas. E o segundo melhor passeio era o sobrevoo sobre os lençóis, que você vai num maveãozinho... Teco, teco. Teco, teco. É o monomotor, né? É. E você consegue ver todas as piscinas lá, que é lindo, lindo, lindo. O passeio por pessoa é bem salgado. São 400 reais em média. Mas, se você tem esse dinheiro aí e quer muito ver de cima, como é, vale super a pena, porque é lindo. No caso, só foi o pai do João Miguel, mas ele tirou várias fotos e a gente vê tudo. Vou contar tudo aí pra vocês. A gente consegue ver tudo. Então, uma pessoa... Só uma pessoa ainda foi... Valeu super a pena, eu achei. Foi legal. É, eu tenho muito medo. Eu nunca iria num passeio desse, ainda mais que está 400 reais e não passei desse. É, 400 reais, não sei. Mas eu iria se fosse no braço. Eu não iria mesmo. Está doido. Ainda mais nesse avião, que é tec, 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 tec. Está maluco. Vai que se cai lá de cima. Está doido. Está doido. Então, assim, mas é muito lindo. Para quem tem coragem, vale muito a pena. Muito legal. E esses foram os passeios, né? E uma dica de almoço pra vocês. Lá é um lugar que, assim, não tem tanto... Se você for ficar num hotel ali em Bairins, não tem tantos lugares, assim, pra você poder comer. De restaurantes interessantes e tal, né? Mas tem um restaurante, que ele é um restaurante, também é uma pizzaria, que é o Bambaé. Ele é muito top. A gente almoçou lá. Ele tem um lugar, assim, também pra descanso, assim, pra você ficar relaxando e tal. E a comida é sensacional. Sensacional. Pode variar, né? É. Gastronomia de lá. E o restaurante é super lindo. Ele é super bem decorado. Ele tem várias áreas, assim, pra você relaxar, descansar. Então, não é só lá, vou lá comer. Você está num lugar paradisíaco, perfeito, lindo. E aí você vai no restaurante pra descansar, comer, se divertir, sabe? Então, eu acho que vale super a pena. Muito legal. Lá é muito interessante, realmente. Então, galera, se você vai pro Maranhão, não deixe de ir a Barreirinhas pra conhecer os milhações maranhenses, porque é muito top. Assim, tem que ter um dinheirinho legal pra poder fazer os passeios, mas vale muito a pena, assim. É um passeio surreal, muito legal. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar seu like, se inscrever no canal, comentar no nosso vídeo o que você achou desse vídeo. Dá ideias pra gente também de vídeos. Próximos vídeos e compartilhar. Isso. E também não esqueça também de seguir o nosso Instagram, lá, João e Vitória. É isso. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí